Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo, Mas eu não mandei, escrevi, apaguei, escrevi, apaguei, eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi, não envia e desviei. Se eu mando o que eu penso a gente não volta, aí a foto dela some na hora, E se eu conheço bem aquela rancorosa, vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova. E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto, Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe, eu chego mais perto. E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto, Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe, eu chego mais perto. Não sei o que ela fez comigo, sou um covarde assumido, E o medo de te perder, os meus argumentos começam perdidos, Ai quem diz que eu envio. Se eu mando o que eu penso a gente não volta, aí a foto dela some na hora, E se eu conheço bem aquela rancorosa, vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova. E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto, Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe, eu chego mais perto. E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto, Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe, eu chego mais perto. Não sei o que ela fez comigo, sou um covarde assumido, E o medo de te perder, os meus argumentos começam perdidos, Ai quem diz que eu envio. Traga outra gelada pra nós aí, uai! E você já foi dia cedo, meus contatos, Já revirou todas as conversas, de cima pra baixo, Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito, Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito, Mas um detalhe não escapou do seu olho, Ela cismou com um contato diferente e disse, Fala com ela agora na minha frente, Você dá uma mensagem de provar o que você vale ou de me perder. Manda um oi aí pra eu ver, O que ela vai responder, Você dá uma mensagem de provar o que você vale ou de me perder, Aí eu vou fazer o que? Mais um detalhe não escapou do seu olho, Ela cismou com um contato diferente e disse, Fala com ela agora na minha frente, Manda um oi aí pra eu ver, Ela falando com você, Pra eu ver o grau de intimidade, Se o nada a ver, E mesmo o nada a ver, Manda um oi aí pra eu ver, O que ela vai responder, Você dá uma mensagem de provar o que você vale ou de me perder, Manda um oi aí pra eu ver, Manda um oi aí pra eu ver, Ela falando com você, Pra eu ver o grau de intimidade, Se o nada a ver, E mesmo o nada a ver, Manda um oi aí pra eu ver, O que ela vai responder, Você dá uma mensagem de provar o que você vale ou de me perder, Aí não teve o que fazer, Aí eu vou falar o que, LG Produções, Série Recordes, Dona Stevenson, O sentimento, Ei, tô fechado, Traz uma gelada pra nós bebês, Tonto Médio, Tonto Médio, Fecha os olhos, Tiro a roupa, Escolto a boca, Tenho medo, Que acalma, Meu desejo, Que me leva, Até o céu, Surtear, Bom demais, Tendo aqui toda vez, A gente faz amor, Eu me sinto mal, Você já tem alguém, E acha normal, A gente faz amor, Eu me sinto mal, Mas eu quero de novo, O meu desejo, Imortal, Fecha os olhos, Tiro a roupa, Solta a boca, Tenho medo, Que acalma, Meu desejo, Que me leva, Até o céu, Surtear, Bom demais, Sendo aqui toda vez, A gente faz amor, Eu me sinto mal, Você já tem alguém, E acha normal, A gente faz amor, E eu me sinto mal, Mas eu quero de novo, O meu desejo, Imortal, Dedo no volume, Boneco, Cedo ou tarde, Isso ia acontecer, No mesmo rolê, Que eu, minha ex, E você, E ela vai fazer raiva, Mas não se estressa, Me beija na boca, Ainda tem muita festa, Qualquer ida no banheiro, A gente se toma, Aí vai ser a hora certa, Pra te apresentar, Esse aqui é meu acerto, Esse aqui é meu acerto, Agora eu acertei, Cheio, Pela primeira vez, Do meu lado esquerdo, Tem alguém que me ama direito, Pela primeira vez, Tem alguém que me ama direito, Traz uma gelada, Traz uma gelada, Pra nós beber, Riu, Bota sentimento, Pra quem tá amando, E cachaça, Pra quem tá sofrendo, Ela vai fazer raiva, Mas não se estressa, Me beija na boca, Ainda tem muita festa, Qualquer ida no banheiro, A gente se trombando, Aí vai ser a hora certa, Pra te apresentar, Esse aqui é meu acerto, Esse aqui é meu acerto, Agora eu acertei, Cheio, Pela primeira vez, Pela primeira vez, Do meu lado esquerdo, Tem alguém que me ama direito, Pela primeira vez, Do meu lado esquerdo, Tem alguém que me ama direito, Deitor, Deitor Ferraz, Dedo no volume boneco, Abração pra galera dos paredões, Deitor Ferraz, Traz uma gelada, Pra nós beber, Dedo no volume boneco, Vai chorar, Me abraçar, Ao mesmo tempo não me sinto abraçado, Você me beija, Ao mesmo tempo não me sinto beijado, Parece que você é um fantasma nessa casa, Te ver ou não te ver, Pra mim não tá mudando nada, Me assusta ter você, E mesmo assim fazendo falta, Se seu amor acabou, E tudo esfriou, Se eu morri pra você, Deixa eu viver, Se seu amor acabou, E tudo esfriou, Se eu morri pra você, Deixa eu viver, Deixa eu viver, Me abraçar, Ao mesmo tempo não me sinto abraçado, Você me beija, Ao mesmo tempo não me sinto beijado, Parece que você é um fantasma nessa casa, Te ver ou não te ver, Pra mim não tá mudando nada, Me assusta ter você, E mesmo assim fazendo falta, Se seu amor acabou, E tudo esfriou, Se eu morri pra você, Deixa eu viver, Se seu amor acabou, E tudo esfriou, Se eu morri pra você, Deixa eu viver, Deixa eu viver, Deixa eu viver, Traz uma gelada pra nós bebê aí, uai! Eu vou pegar as... Todo mundo tem um amor, Que quando deita e olha pro teto, Tem a pergunta, Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, Algo incompleto, Uma história que parou pela metade, Se imagina o resto, Tem saudade que toma, Que toma, Que toma conta de mim, E não me dá remorso, Nem raiva, Nem ódio da pena do fim, E agora o nosso quadro, Casando na igreja, Não vai ser pendurado, Só existe na minha cabeça, Nós dois tocando o gato, A filha boiadeira, Nossa vida no mato, Só existe na minha cabeça, Vai ser amor mesmo, Não sendo a vida inteira, Vai ser amor mesmo, E agora o nosso quadro, E agora o nosso quadro, Nós dois tocando o gato, A filha boiadeira, Nossa vida no mato, Só existe na minha cabeça, Vai ser amor mesmo, Não sendo a vida inteira, Vai ser amor mesmo, Mesmo não sendo a vida inteira, Vai ser amor, Volta pra mim e vira, Heitor Ferraz Heitor Ferraz Heitor Ferraz Vai chorar Terminou, Espalhou pra todo mundo, Enchei uma boca pra dizer, Que tá feliz e me perdi, E que seu beijo vai virar assunto, Mas o assunto é fiel, Aparecendo de mãos dadas contra alguém, Jogando na sua cara que eu te superei, Doeu eu sei, Até parou de conversar, Fechou a cara e não parava de me olhar, E eu vi de longe sua volta por cima, Indo de água abaixo, Assistindo a minha, Porque quando cê me viu, Seu brilho subiu, Sua noite acabou, Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor, Porque quando cê me viu, Seu brilho subiu, E pra minha sorte, Cão que late não morde, Cão que late não morde, Cão que late não morde, Apareceu aparecendo de mãos dadas contra alguém, Jogando na sua cara, Jogando na sua cara que eu te superei, E pra minha sorte, Cão que late não morde, Cão que late não morde, Cão que late não morde, E pra minha sorte, Cão que late não morde, Cão que late não morde, Cão que late não morde, Explorando pra você voltar pra mim, mas se quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa, não quero jogar fora e começar do zero Meu nego ainda te amo, meu nego ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa, não quero jogar fora e começar do zero Meu nego ainda te amo, meu nego ainda te quero Traga a gelada pra nós beber a rio, bota no meia doze e vamos comer água Vai chorar Amor e mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou nas ruas, não tô implorando pra você voltar pra mim, mas se quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa, não quero jogar fora e começar do zero Meu nego ainda te amo, meu nego ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa, não quero jogar fora e começar do zero Meu nego ainda te amo, meu nego ainda te quero Aonde? Abre a maestra que a cara só, viu? Eto Ferraz Endor Ferraz Bota o sentimento, big Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas eu vou ter que te tirar da marra do meu coração E eu vou ter que dar um tempo e me livrar dessa saudade Se dotar Eu vou ter que engolir seco essa decepção Te ter amado muito e seu amor de menos Mas o coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só me ocupe pra sempre por um fris É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês do meu coração Namorando Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas se privar, se é top aqui do meu colchão Namorando 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 De que amado muito e seu amor de menos Mas o coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda, saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês do meu coração Namorando ou não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas se privar, se é top aqui do meu colchão Namorando ou não, namorando ou não Eito Fernandes Beleza no volume, boneco! Vai chorar! Eito Fernandes Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar a sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista de aplicativo só pra cancelar sua corrida e te deixar na mão Queria ser o segurança da voade pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer e a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Eu sei que namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Eito Fernandes E é nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer das bebidas, das amigas da moça Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Eito Fernandes Eito Fernandes Eito Fernandes Eito Fernandes Eito Fernandes Queria ser o segurança da voade pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer e a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? E é nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer das bebidas, das amigas da moça Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? E é nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer das bebidas das amigas da moça E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Vai chorar! E aí, tô fechado E aí, tô fechado Traga uma gelada pro nosso bebê aí, ué! Vai chorar! Acervo News.net Muita casa é sua bonita, tá uma bagunça Tipo eu Reflete o caos que mora no meu peito Mas ainda sou seu Tô bebendo mais do que o meu peito Pouco e sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é O meu sonho é ver você entrar por essa porta Eu não me vejo sem você Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor Meu coração Meu coração tá quase bolorado Ficou no armário Ficou no armário Mas de quem tocou Tá no cantinho em que você deixou Tô bebendo mais do que o meu peito Tô bebendo mais do que o meu peito Dormindo pouco e sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas É pra dizer que tá de volta Diz que ao menos vai considerar Talvez Eu não me vejo sem você Diz que a mágoa vai passar Não tenho tu pra ser teu ex Eu nunca vou me perdoar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor Meu coração tá quase bolorado Ficou no armário Mas de quem tocou Tá no cantinho em que você deixou Em tu ver Esperando na mesa já passou das seis Eu pego o celular e ligo outra vez Mais uma vez você me deixa Esperando aqui E aí me liga Às três da madruga querendo me ver Eu não atendo mas penso em você Fico pensando em você Imagine aí Você e o seu Zé entrando na igreja A Julinha correndo e bagunçando a mesa O padre meio doido querendo cerveja Imagine aí Você me abraçando, tirando minha roupa Você tirando selfie, beijando minha boca Nós em quatro paredes fazendo loucuras E até na parede as nossas aventuras Traz mais uma pra nós, bebê Arrindo, uai E aí me liga Às três da madruga querendo me ver Eu não atendo mas penso em você Fico pensando em você Imagina aí Você e o seu Zé entrando na igreja A Julinha correndo bagunçando a mesa E o padre meio doido querendo cerveja Imagina aí Você me abraçando, tirando minha roupa Você tirando selfie, beijando minha boca Nós em quatro paredes fazendo loucuras Imagina aí Você e o seu Zé entrando na igreja A Julinha correndo bagunçando a mesa E o padre meio doido querendo cerveja Imagina aí Imagina aí Você me abraçando, tirando minha roupa Você tirando selfie, beijando minha boca Nós em quatro paredes fazendo loucuras E até na parede as nossas aventuras E até na parede as nossas aventuras Enfim 예 No Onde nunca teve Foi buscar amor Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração Mas manda a localização Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Corrar com seu batom e a cara de palhaço Falar o meu teu bim pro eu te amo falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você e com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração Mas manda a localização Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Corrar com seu batom e a cara de palhaço Falar o meu teu bim pro eu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Corrar com seu batom e a cara de palhaço Falar o meu teu bim pro eu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Pra voltar sem você e com raiva de mim Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque será né Lembro que prometi Que não ia sumir Não ia te deixar Não iria fazer seu olho chorar Seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Lembro que prometi Que não ia sumir Não ia te deixar Não iria fazer seu olho chorar Não iria fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Aí o sol dá valor depois que perde Em Tom Ferraz Pra amar E beber Ô sentimento Eu dez Eu não cuidei Eu não cuidei Obrigado.